Momento de reflexão Mediante uma ampliação da capacidade de ouvir, tornou-se possível saber o que está acontecendo em qualquer lugar do mundo, em condições de transmitir a informação com mais rapidez do que qualquer outro meio. Entre os meios de comunicação de massa, o rádio é o mais popular e o de maior alcance público, constituindo-se muitas vezes no único a levar a informação para populações de vastas regiões que ainda hoje não têm acesso a outros meios, seja por motivos geográficos, econômicos ou culturais. Uma das grandes vantagens do rádio, além de informar e divertir, é estar ao alcance de todos, inclusive dos iletrados.